LE DECORATIVO Le Decorativo tem a honra de apresentar-lhe Möble de Provence. Möble de Provence é uma tinta mate, de cores cálidas que correspondem a texturas da região provençal. O aparador que escolhemos nesta fase já foi lixado e desempoeirado. Em primeiro lugar, aplique uma de mão de primário branco ou primário castanho madeiras rústicas, dependendo do efeito desejado. O segredo, embora você provavelmente conheça, é pintar sempre no sentido do veio para obter o melhor resultado. Deixe secar durante 4 horas aproximadamente. A decoração é uma questão de tempo e gosto. Esse tempo de espera, a possibilidade de imaginar o resto do trabalho e de refletir sobre o aspecto final que quer conferir ao seu móvel. Quando o primário estiver seco, aplique Möble de Provence, da cor que quiser. Recorde-se que, previamente, deve misturar bem a tinta de forma homogénea. Em apenas 20 minutos, o produto ter-se-á fixado e é então a partir desse momento que você deve intervir, caso queira dar um toque pessoal. É esse detalhe que fará do seu móvel peça única. Com uma esponja umedecida em água, esfregue de forma irregular e aleatória para deixar entrever o primário. Deixe voar a sua imaginação, mas insistindo preferivelmente nas molduras, arestas e defeitos do móvel. Finalmente, se quiser proteger o seu aparador das manchas, aplique o protetor móveis pintados. Desta forma, poderá limpá-lo sem alterar as cores de Möble de Provence. Möble de Provence Para Möbel de Provence, selecionamos cores de inspiração mediterrânea, satisfazendo uma paleta meridional mate e cálida. Para este móvel, utilizámos o primário Móveis Pintados de Branco, Möbel de Provence, cor cinza, e o protetor Móveis Pintados Mate. Dentro da mesma gama Möbel de Provence, Le Décoratif criou um estilo inglês com diferentes cores, mais intensas, para evocar o ambiente da velha Inglaterra. A aplicação é a mesma que vimos antes e, evidentemente, há que lixar e retirar o pó primeiro. Depois, aplique o primário Castanho Madeiras Rústicas no sentido do veio da madeira. Deixe secar durante 4 horas aproximadamente, antes de aplicar Möbel de Provence. Para este, colhemos o azul Prússia. Uma vez seco e sempre com uma esponja úmida, esfregue a superfície de forma irregular, para que apareça o primário Castanho. E aqui, para conferir um verdadeiro aspecto envelhecido e um toque realmente britânico ao seu móvel. Aplique generosamente cera de patinar, cor Nogueira. Retire em seguida o excesso de produto com o de algodão e deixe secar durante 1 hora aproximadamente, antes de puxar o lustro, com um pedaço de palha de aço fina número 000. E pronto! O resultado fala por si próprio. Também dentro desta gama Móveis de Provence, e seguindo uma tendência de cor britânico, poderá optar por 4 cores, que darão um aspecto completamente distinto às suas cómodas, aparadores e armários. Para este móvel, utilizámos o primário Móveis Pintados Madeiras Rústicas, o Möbel de Provence Azul Prússia e a cera de patinar, cor Nogueira. A boneca de algodão e a palha de aço número 000.